Nós somos mais que um simples rosto na tela. Nós temos sentimentos e queremos manifestá-los. Precisamos expor nossa forma de ser. Sua imagem causa determinada impressão nos outros. O que você escreve pode ter múltiplos significados. Mas é preciso arriscar, romper o silêncio. O conhecimento é nada se não compartilharmos. Aliás, conhecimento e ação podem mudar o mundo. Podem mudar as pessoas. Podem mudar a nossa postura diante da vida. Para vencer eu preciso lutar. É preciso dedicação e comprometimento. O sonho só torna-se realidade quando colocamos em prática. O que esperar? Se você pensa assim. Junte-se a nós. Porque juntos somos mais fortes. Então, siga-nos, que seguiremos você. E aí E aí E aí E aí Obrigado.